O que é o dia a sua? 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 Pelo teu filho que está no mundo das drogas Pelo teu pai que é o meu nome de Jesus O que é o dia a sua? O que é o dia a sua? O que é o dia a sua? Os teus filhos vão ser usados sim Os teus filhos vão ser instrumentos sim E João está dizendo ali Olha jovens Você já venceu? João e você não saem Vamos ter que ter uma força de melhoras mãos Aleluia Ah, cantor e bacia Deus, aleluia Deus te espera Aleluia O Senhor me conseguiu nesta noite, Senhor E disse que o Senhor iria trazer Sobre este povo, sobre esta igreja, sobre esta cidade A unção da reconciliação e do amor do meu caro Jesus Deus Deus, aleluia Deus, aleluia Deus, aleluia E eu vou esconder Um novo nome sobre a sua terra terra Que sabe esse nome ser do céu Esse alguém que o Senhor ganhou doitar Talvez seja o menor do seu filho De repente ele seja o Se o passar da mesa como um rei já E esse novo meu Senhor de paz se juntar Tem um peito e coração cheio de amor Capaz de perdoar quem me fez E de amar alguém que só lhe fez pensou Ele é exatamente só você E se eu perdi hoje alguém que já sou o teu É o que será o Senhor do novo homem E de chance que é o Senhor que eu sei Você é o Senhor de reconciliação Que eles vêm entender o prozeite, Senhor Deus Que eles vêm entender aquilo que o Senhor tem aqui na terra Que eles vêm entender o que o Senhor tem aqui na terra Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amado Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno sem olhar Se estão feridos ou se estão batando Aonde a escada do sucesso é tão alto Os degraus se sobrem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vai estar E Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir com o pequeno Mas meu Deus abre aonde pra te levantar Deus vai entrar Aonde a escada do céu e aonde a escada do universo E isso como vencedor E você chegou a ir E vai impactar o mundo com a sua história Vem e surge A escada do mar E a escolha do mar Por dentro dele O mal é fundo O frio Venceu na terra Vigilante E os doz doz frio Foi provado e é provado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Está acontecendo a sua vida Com quem é a promessa de Deus Você se sente frio A chuva é escurecido O chão de amigo Dói na alma Me traz na pele um arrepio Você se sente frio Você se sente frio Nessa terra distante A luz do doce fica amado Porque a dor é insatisfante A luz do caos de Deus O chão de Deus Não se espalhe amor Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando É que o Senhor 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 o certo o E vai invadir para o mundo, pois sou história Jesus, Jesus, o nome de Deus, 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 Deus Deixou a terra de Jesus, Deus, Deus, Deus Foi provado e aprovado, agora é sua vitória Agora é sua vitória, agora é sua vitória Agora é sua vitória, agora é sua vitória A prova acabou, a luz foi embora Agora é sua vitória, agora é sua vitória A prova acabou, a luz foi embora Agora é sua vitória Agora é sua vitória, a vida, sua vitória Agora é seu vitória, sua vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Aleluia, aleluia